Calma Supera Suporta Confia Insista Um pouco mais Tem promessa da parte do bar Você não pode Mas eu posso Você é imperfeito Mas eu sou perfeito Sou dono de tudo Pra você tem um futuro Pra te abençoar Revir o mundo Revir o mundo Deixa eu cuidar De você Deixa o céu fazer Você vai se surpreender Os meus caminhos São maiores Que os seus Meus pensamentos São mais altos Que os seus Somente espera e confia Tô trabalhando noite e dia Sou o grande eu sou Sou o teu Deus Você não pode Você não pode Mas eu posso Você é imperfeito Mas eu sou perfeito Sou dono de tudo Pra você Pra te abençoar Pra revir o mundo Revir o mundo Revir o mundo Somente espera e confia Tô trabalhando noite e dia Sou o grande eu sou Sou o teu Deus Sou o grande eu sou Sou o teu Deus Você